É o Evangelista Canabarro, vai chutar de perna esquerda e o gol Gol do Foz, Cataratas Canabarro Uma pancada de perna esquerda vencendo o goleiro Célio Com 15 minutos praticamente de bola rolando É, vai de novo o time do Schalzi com o goleiro Linha e o gol de empate do Schalzi na bela jogada trabalhada Gol Gol do Schalzi Empata o time de Belém do Pará E fazendo um gol muito bem trabalhado Bola ajeitada, o chute cruzado E o Andrei Deu o último toque na bola Entra patando o jogo Aqui em Foz do Iguaçu no Costa Cavalcante Olha a cavadinha, tentou de primeiro o Yuri Pode pintar o gol do Foz Na velocidade Na jogada individual Passou pela marcação E bateu forte de perna esquerda 13 Andrei na cobrança Até o Edilson Gol do Schalzi Vem Foz de novo o William Jamur pediu, ainda o William Agora sim pro Jamur Vai bater de esquerda Puxou pra direita Para o gol Gool Jamur Não pode errar o time do Foz Olha o chute cruzado e o gol Andrei Gool Gol do Chaus Chute cruzado do Andrei O sonho dele virou realidade Um chute de pé na direita arrasante Vencendo o goleiro Luan E não bateu cruzado, gol Gol do Posse Catarata William, uma pancada de perna esquerda Vencendo o goleiro do Chaus Célio, não conseguiu evitar o gol O sonho do William, virou realidade